Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. Em uma cerimônia agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prorroga o auxílio emergencial de 600 reais por mais dois meses. O auxílio foi criado como forma de combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Essa prorrogação agora, em boa hora, via decreto, mas se fosse via pré-de-lei, teria também a velocidade necessária da Câmara e do Senado brasileiro. Como Paulo Guedes disse, que são mais duas prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente, sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou o compromisso de não deixar nenhum brasileiro para trás, mesmo após o fim da pandemia. Um agradecimento ao presidente, que quando disse que nenhum brasileiro podia ficar para trás, especificamente mencionou todos esses brasileiros invisíveis que nós fomos buscar. já passamos de um trilhão, somos o país emergente que gastou a média, o dobro da média dos outros emergentes e 10% acima da média dos avançados. Portanto, demais ministros, vice-presidente Mourão, todos os brasileiros devem saber que nós realmente não podemos ser acusados de omissão, de ficarmos para trás, de não termos nos envolvido no combate. E essas linhas de ataque ao coronavírus envolveram várias iniciativas. A primeira e mais importante, do ponto de vista de proteção dos mais frágeis, foi exatamente esse auxílio emergencial que nós estamos prorrogando nesse momento. Então, chegamos a 60 milhões de brasileiros, quando somos 20 e poucos milhões do Bolsa Família, com esses quase 40 milhões de invisíveis que descobrimos. Entre esses invisíveis deve ter 8 a 10 milhões de realmente desfavorecidos e os outros 30, 38 milhões, são lutadores, são autoempregados, são empregados dos trabalhadores por conta própria. E nós vamos lembrar dele já já, quando sairmos nos próximos dois, três meses, com mais medidas de apoio para a geração de empregos. Já estamos conversando isso com o nosso presidente e estamos desenhando os planos de saída da crise. O governo agora fica por aqui, mas você continua bem informado também pelas nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.